E porrozinho bom demais gente, ó! É, chegou o dia de São Pedro, encerrar aí o C.C. Juninhos em Grande Estilo e você em dia trouxe aí um programa todo especial, olha só! O Rogério de Melo foi até Lagarto pra conhecer uma famosa costureira de vestidos de quadrilha. Tudo com muito amor e brilho para a sua última noite junina. No Gastronomia Especial de São Pedro, a chefe Priscila Costa fez um arroz doce com ganache de chocolate e amendoim friturado. Ai, é de dar água na boca! E a música fica por conta da banda Cintura Fina, animando o nosso arraiar. E até as 8h55 tem forró, tem animação, culinária e muito mais pra você! Então não saia daí porque a sua revista eletrônica junina já está no ar! E lembra só do rosto... Oh, as festas juninas são eventos tradicionais do calendário brasileiro e um bom retrato da diversidade cultural do país. Mas sua origem remete às festas populares europeias, principalmente de Portugal, que vieram para o Brasil durante o processo de colonização. E aí na bagagem, os portugueses trouxeram as comemorações de alguns santos católicos, como Santo Antônio, São Pedro e São João, celebrados no mês de junho. São Pedro foi um dos doze apóstolos de Jesus, tendo o dia 29 dedicado a ele. E é nesse dia que se rouba o mastro de São João para marcar o fim das festas juninas. Como características do festejo estão a fogueira em formato triangular e o pau de sebo. E na sua lista de missões, São Pedro é o guardião das portas do céu e responsável por fazer chover na terra. Além disso, protege pescadores e viúvas. E na biografia, ele liderou os discípulos de Jesus e fundou a igreja católica, sendo considerado o primeiro papa. Aqui é cultura, viu? Aqui a gente tem história. E é nesse clima gostosinho de São Pedro, a gente está se despedindo aqui. Que cenário lindo, não é? Nós estamos aqui já com saudades desse período tão bom, não é? E nossa cultura, ela é rica em detalhes, não é mesmo? E falando em detalhes, aí os vestidos de quadrilha são casa parte, né? É uma história para se contar. E a gente vai contar se antes, confeccionados aí com o conhecido chistão, as roupas hoje já ganham sofisticação e dão vez a tecidos nobres, bordados, chiques, brilhos e plumas. É, vestidos que custam uma verdadeira fortuna e levam um ano inteiro para serem fabricados. Uma verdadeira reinvenção da tradição, que mesmo sem os velhos, a Lavantus e a Narriês, continua sendo brilho para os olhos e alegria para os corações nordestinos. Aí o Rogério de Mello foi até Lagarto conhecer uma costureira que é de mão cheia. Ela é bem famosa porque lá ela faz verdadeiras pérolas juninas. Tem um desfile especial, é uma péria e está charmosíssima. Ah, a gente vai conferir agora. Quero aproveitar e já mandar um beijo para todos os lagartenses. Simbora! Olá, gente! Muito bom dia! Hoje nós estamos na cidade de Lagarto para contar uma história bem interessante para você de uma senhora que é costureira há quase 60 anos. Ela costura um monte de coisa bacana, mas a especialidade dela nessa época do ano são as roupas juninas que embelezam a capital e os arraiás do nosso Brasil veronil. Só que nós estamos aqui e não estamos conseguindo encontrar a casa dela. Olá, senhora! Bom dia! Bom dia! Você sabe onde é que fica a casa da dona Antônia Prata? Não sei quem é a dona Antônia Prata. A senhora sabe onde é que fica? Mais ou menos. Lá pra baixo ou é lá em cima. Você nunca ouviu falar em Antônia Prata? Não. Meu Deus do céu, tá difícil. E agora? Oi, senhor! Bom dia! Você sabe encontrar onde é que fica a casa da dona Antônia Prata? Não, senhor! Falei-me, Jesus! E agora? Ah, me lembrei! Ela é conhecida como Tonha de Tirulim. Sabe onde é? Sei! Muito próximo aqui. Ah, então vamos procurar. Ficou mais fácil. Você disse que não sabia quem era a dona Antônia Prata? É Tonha de Tirulim conhecida. Conheço a dona de Tirulim. A gente não conhecia a Antônia Prata. Ah, chama ela Tonha? De Tirulim. Porque ela é casada com Tirulim? Tirulim. Ah! E onde é que dona Tonha de Tirulim mora? Dona Tonha de Tirulim mora naquela casa ali. Lá, lá. Ah, então nós vamos. Vamos lá conhecer a Tonha de Tirulim. Estou de casa. É aqui que mora a Tonha de Tirulim? Ela mesmo! É você! Até que enfim nós encontramos a Tonha de Tirulim. Saber que ninguém aqui na rua conhece você como a Tonha Prata? Só a Tonha de Tirulim? É, porque é o nome de guerra, né? O nome que é mais conhecido é Tonha de Tirulim. Agora, sabe por que a gente está aqui? Que a gente ficou sabendo que a senhora é especialista, a maior especialista em costurar roupas juninas, vestidos de quadrilha, de rainha de milho, de homens que dançam quadrilha. Eu gosto. Você gosta? Gosto. É a coisa que eu faço com mais prazer é essas roupas. Agora, me conta uma coisa. Os vestidos de quadrilha de hoje em dia não são mais como os de antigamente, né? Não. Os vestidos de quadrilha é com organza. E antigamente era cianinha. Ia na feira e comprava aquela cheetah com o porroco ao chão. Aquela cheetah, né? Grande. E aí estava abafando. Mas hoje, rapaz, ninguém quer mais isso, não. A gente ficou sabendo também que a senhora conta com a ajuda da família toda, né? É. Chega um, faz uma coisa, outro faz umas flores. E me conta uma coisa. Quem é que faz o desenho, a senhora? Não, o desenho é meu filho. Ah, tem risco aí que ele faz pra gente mostrar? Tem, tem. Então você vai mostrar pra gente. Seu assistente já trouxe aqui os riscos. É seu filho que faz? É. Aí tudo começa por aqui. É, tudo começa por aqui. Se risca assim, né? Aqui faz de rainha do milho, faz de rainha da quadrilha. Então a gente vai invadir aqui o seu ateliê, viu, Dona Tonha? Gente, é muito vestido de quadrilha, não é? Cada um mais bonito do que o outro, né, Tonha? É muita coisa aí. Agora, o que eu percebo, Dona Tonha, que os vestidos hoje de quadrilha tem muito brilho, né, no São João? É, é muita coisa, repare. Aí é um tecido. É, aqui pra preparar de rainha do milho. Agora deve ser caro um pedaço desse tecido, né? Pra fazer vestido, o vestido sai um pouquinho caro, né, Dona Tonha? É, mas aí a gente coloca na frente, atrás a gente coloca lacrê, porque dá pra todo mundo, qualquer pessoa, né? Ah, entendi. É costureira espécie, 58 anos de máquina de costura. E aí 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 Cadê o Tirulim? Tá por aí? Tá. Vem pra cá, Tirulim! Você é o Tirulim? É, exatamente. Você é conhecido por Tirulim, por quê? Quem foi que botou esse apelido? Isso é o seguinte, é que eu jogava bola e fui jogar ali um pouquinho. Chegou lá, tinha um cara chamado Tirulim. Quando eu cheguei aqui, peguei a chamada Tirulim, todo mundo encaixou em mim, pronto, até hoje. E aí a família toda ficou conhecida por Tirulim? É, Toninha de Tirulim. Agora a gente vai encerrar essa matéria, sabe como? Com Toninha de Tirulim vestida de Rainha do Milho. A Rainha do Milho está pronta, Toninha de Tirulim. Toda rainha, ela não tem que dançar? É. Você já tem um par? Tenho, tenho. Como é o nome dele? Tirulim. Ah, vem pra cá, Tirulim! E vamos encerrar com esse casal maravilhoso dançando aqui nessa matéria toda especial. Nossa, que matéria linda! Olha que fofura também, não é? Parabéns, costureira de mão cheia, não é? Que essa tradição não morra jamais, jamais pode morrer essa tradição, não é? Gente, é muito legal conhecer um pouquinho de como é confeccionado, vestido de quadrilha. Às vezes a gente vai pra uma apresentação, conferir aquelas danças lindas e a gente fica bem observando ali, não é? E tem muitos detalhes. Ali na costura tem amor, tem carinho, tem tempo de dedicação e tudo isso merece ser bem apreciado. E a gente conhecendo um pouquinho de como é realizado esse trabalho, a gente começa a observar mais os detalhes, não é? Parabéns pra todas as costureiras, todas que durante esse período acabam aproveitando também pra ganhar um dinheirinho extra. A gente passa o ano inteiro aí trabalhando, costurando, arrumando roupas de forma geral. E nesse período fica focada aí exatamente nesses vestidos maravilhosos, não é? Para que realmente a gente não esqueça essa tradição, que é nossa, que é da nossa gente, do nosso povo, viu? Ó, e agora nesse clima tem recadinho. Nós caprichamos como sempre pra você. Então dá uma olhada. Chegou a hora de falar da Emagrecentro, o maior centro especializado em emagrecimento e estética do Brasil. Com 30 anos de experiência no mercado, tem atuado para promover uma melhor qualidade de vida dos seus pacientes na busca do corpo perfeito. Então faça uma visita, conheça a estrutura física e aproveite que tem uma equipe multidisciplinar que espera por você. Sabe o que é melhor de tudo? É que o preço cabe no seu bolso. Avenida Barão de Maruim, 639. Telefone 3211 e 1397. Pra você que quer participar de uma super promoção aqui do Você em Dia, quer emagrecer, já tentou de tudo, não teve jeito, manda um vídeo pra WhatsApp do programa, 999359918, dizendo por que é que você merece ganhar aí essa promoção, merece emagrecer com a gente, viu? Vamos ficar felizes com sua participação. Depois nós vamos fazer uma seleção e vamos mostrar as melhores histórias. A melhor vai levar aí um super presentaço, vai poder ir a emagrecentro e mostrar o antes e depois, viu? Sucesso pra todos vocês. Eee! Ó, pega o seu pai pra dançar, vai lá, dança, 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 pra gente se despedir aí dos seus testes juninos com esse tiro. Tá preparando o café da manhã? Levanta aí, vai, levanta você aí. Quando sua mulher prepara o café da manhã, você levanta, vai lá, pega sua mulherzinha assim, ó. Ô minha mulher, ô minha comadre, bora dançar. Sua mulher, né, que todos os dias prepara tão caprichosamente aí seu café da manhã, ela merece aquele abraço, né, essa dancinha boa. Vamos lá, gente, ó. Depois desses recadinhos, agora eu te faço um convite. Esse convite é legal. É pra você acessar o portal mais famoso de Sergipe, é o A8SE.com. Você vai encontrar as notícias do estado, das celebridades e tem também transmissão ao vivo da nossa programação, viu? Pra quem não consegue desgrudar da gente, tem que sair de casa. Se não dá pra levar aí a TV, não tem problema. Antes não dava, não é? Porque agora você pode ir junto com a gente aí, assistindo tudo através da internet. Bom demais, não é mesmo? Então, estamos aí também nas redes sociais através do Facebook. É só você digitar TV Atalaia, viu? Nesse clima, a gente vai pro intervalo comercial. Na volta tem uma receita saborosa. Ó, você vai aprender, vai preparar em casa o arroz doce com ganache de chocolate. e depois vai me contar, viu? Ai, gente, tô com água na boca. Dá um intervalo aí pra eu tomar uma aguinha aí, pra esquecer um pouquinho. Porque essa receita agora, eu queria que pertinho de mim, viu? A gente volta com muito mais.